Amigo do Portal, já está em 24 horas, boa noite. Estamos aqui, é uma academia da cidade, aqui, com a equipe do professor Wilson, que foi a cidade de Parnaíba, para a terceira etapa do Parnaíba Open, e, para surpresa, para uns, porque para mim não é surpresa. Tantas conquistas que essa equipe tem tido aí no ano de 2023. E agora não foi diferente. Nós estamos com o Wilson, estamos com o Amaral, estamos aqui com a Jovem, também que vai se apresentar aqui para os nossos internautas. Mas a gente começa aqui com o professor Wilson, que ele vai falar com a gente aqui nesse momento, que a sua equipe vive especialmente em número de conquistas, buscando agora a terceira etapa do Parnaíba Open. Eu quero só agradecer a Deus primeiramente, e estou feliz que a gente fôs uma representação bem, em Floriana, em Parnaíba, a terceira etapa do Novo Nordeste, e essa foi a última, e pusemos vitória, né? Pusemos cinco medalhas. Eu pusei na minha categoria, que era a categoria mágica, pusei na minha categoria, fui campeão, pusei na segunda categoria, que era a absoluta, fui campeão, e aí estamos aqui, porque a gente só temos a competição. A medalha está no peito, gente, é a prova de um trabalho que é levado a sério. Com certeza. Professor, e aí? Qual o segredo para tantos sucessos, tantas conquistas, especialmente em 2023, que a equipe despontou aí, com um top de medalha muito alto? É, logicamente que não tem segredo, o segredo é treinar. O segredo é treino, você treinar e ser dedicado, o esporte é muito bom, tá? Bom para a nossa autoestima, bom para a nossa saúde, bom para o nosso dia a dia. Com isso aqui é importante para Floriana, Floriana tem atleta, Floriana tem atleta de ponta, como eu, que ordenado aqui. Quantos alunos foram para Parnaíba? Eu levei cinco atletas, todos somos campeões, mas infelizmente tem até um em Parnaíba que não tem para trazer, aí está vindo de onde, tem outra na escola que está estudando, por fim. Certo. Diz o nome dos atletas. O Wilson, o Amaral, a Tivânia, o Matheus e a Inês. Beleza, pois vamos agora falar com a Tivânia, deixou o Amaral para fechar, eu estou vendo a Amaral aqui com tudo melhor no peito também, rapaz. Tivânia, fala com a gente, você no meio desses homens, não fez diferente não, foi lá também, trouxe medalha aí, a medalha está no peito. Trouxe medalha aqui, pronto, fiquei em terceiro lugar na minha categoria, fui lá representar, juntamente com minha outra colega, representando a nossa academia com os femininos, que é a da Inês, que ela ficou em segundo lugar, na categoria 10. Isso significa que as mulheres também estão aplicadas, estão levando a sério o jiu-jitsu, e mais conquista. Acompanhada com os meninos, foram até para a Naíba também, fazendo a sua parte, trazendo esse registro oficial, medalha no peito, significa que o jiu-jitsu aqui, o jiu-jitsu é levado a sério, né? Completamente. Fiquei treinando muito para trazer resultado, para não ser feito. É que, Fania, você está feliz com esse momento, se encerrando o ano aí, chegando no finalzinho já de 2023, com medalha no peito? Com certeza. O jiu-jitsu é final de muitos reinos, que a gente está sempre fazendo, então trazer medalha para casa sempre é bom. grande Amaral. Amaral é uma das conquistas, onde vai a medalha e a volta no peito. Está aí mais duas, ele fala com a gente nesse grande momento na sua vida, especialmente na equipe do professor Yusan, em um 2023, muito abençoado, não é, Amaral? Isso aí. Então, eu quero dizer que essas medalhas aqui não são nada mais nada menos, que apenas os reflexos da minha dedicação, não só no esporte, mas na minha vida, entendeu? E todo o meu dia a dia, todo o cotidiano, da minha vivência, né? E o esporte, ele vem muito para agregar na minha vida, né? Porque muitas vezes você está naquele tempo de ódio, sem nada para fazer, e aí é quando aparece um esporte, aparece algo para agregar na sua mente, agregar na sua vida, e levar a gente a novos lugares, novos patamares, novas conquistas, e parabenizações aos nossos colegas, muitas pessoas que estão alegres pelo nosso resultado, muitas pessoas nos apoiam, entendeu? Às vezes pessoas que nem tem muita condição, que são trabalhadores, não são empresários, dão mais apoio do que propriamente os empresários, que controlam todo o sistema financeiro da nossa cidade, mas, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente chegou lá, a gente fez o que a gente sabe, e é merda o nosso, agora uma pergunta aqui para cada um, que é essa medalha que você conquistou, oferece para quem? Eu ofereço primeiramente para Deus, porque ele era reclamado, ofereço também para todos os meus patrocinadores, que teve gente comigo, para toda a minha equipe. Amara, você oferece para quem essas duas medalhas? Essa medalha aqui eu ofereço primeiramente para Deus, porque sem ele eu já mais queria chegar onde eu cheguei, ofereço para o meu professor, e realmente é como se fosse uma pessoa da minha família, entendeu? Como se fizesse parte, a Ativanha também, e toda a nossa equipe, nossos colegas que estão aqui, certo? A Academia da Capite, e as empresas que já nos ajudaram, as pessoas também já nos ajudaram, e que vocês continuem assim, fazendo o melhor pelo esporte e pela cultura de Florianópolis, que já faz parte da nossa cultura, né? Então, eu sou de agradecimento também para quem vai essas duas medalhas, mais duas no Feito em 2023. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, e essa duas medalhas aqui é para mim. Graças a Deus, eu tenho 53 anos de idade, sempre treinei, as pessoas acham que o esporte é só para as pessoas mais boas, eu acho que não. Então, eu estou vencendo a eu mesmo, né? Fui lá e pire diferença. Então, isso é bem importante. Aí, gente, Carlos Irã aqui diretamente da Capite, que ela aqui apoia o Rio Gis também em Floriano, e os meninos que estão vindo aí, do Norte e Nordeste, Open de Parnaíba, terceira etapa com muito sucesso. Carlos Irã, projeto AC, 24 horas com você.